Oi, 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 oi! Eu sou a Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer essa maravilhosa peça. É um vestido básico, mas ele é lindo, né, gente? E com esse molde você pode fazer vários e vários vestidos. Com o mesmo molde eu fiz esse de Natal, que uma cliente pediu, queria com essas estampas, tudo certinho. E esse de Poá, a única diferença, o de Poá tem quatro saias, o de Natal, três saias e o laço no de Natal. E o outro tem essa rosinha maravilhosa aqui. Olha só que linda que é essa rosinha, tá? No molde também tem ela pra você fazer. Então, nós vamos estar fazendo essa peça maravilhosa hoje aqui no canal. Vamos lá fazer, então. Ela é rapidinha, vocês vão ver como é rapidinho fazer essa peça. Então, vamos lá fazer a peça, então, gente. Mas antes eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito no nosso canal que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações toda vez que eu fizer vídeo novo. E deixe teu like aí também, curta nosso canal. E se você não nos segue nas nossas redes sociais, vai lá. Temos Instagram, Facebook. Eu tenho meu Face e meu Instagram particular e vou amar encontrar vocês por lá. E compartilhe os nossos vídeos, assim você estará ajudando a gente a divulgar o nosso trabalho. Então, bora lá. Vamos lá fazer a nossa peça de hoje. Vem comigo. Mas antes, roda a nossa vinheta aí. E aí, meu povo? Vamos fazer, então, o nosso vestido capa básico. Capa básico por quê? Esse vestido é a base de quase todos os meus vestidos, tá? De quase todos os vestidos capa. Esse é a base. Claro, a gente modifica alguma coisa aqui, alguma coisa ali, né? É manguinha, a gente modifica o corte, mas o básico é esse aqui, tá? Da Mulher Maravilha. Então, o básico é esse aqui. Algumas modificações, mas esse é o que começa tudo, tá? O que que aconteceu? Uma cliente pediu um vestido de Natal simples, mas lindo, né? Um vestido... Aí eu falei pra ela, expliquei. Tânia, é a Tânia, nossa aluna. Tânia, esse vestido você consegue fazer com o molde da Mulher Maravilha ou com o molde da Fantasia da Bela, da Bela e a Fera. Então, ela pegou e disse, Sheila, mas eu não me sinto segura em fazer com outro molde. Você não consegue modelar, não consegue criar esse molde pra mim? Lógico, a gente faz conforme o cliente quer, né? Eu até fiz esse aqui com o mesmo molde, coloquei mais saias, né? Com o mesmo molde. Então, a gente colocou no molde o aspiral pra fazer essa florzinha aqui, tá? É bem simples o aspiralzinho, tá? Ó, é o aspiral assim. Você vai cortar, vai riscar, colocar em cima do tecido, dois tecidos. E vai riscar esse aqui, como tá aqui. Depois de riscado, com aquela caneta que sai quando você coloca o ferro. Depois de riscado, você vem na máquina e costura aqui, ó. Só essa parte aqui. Aí, depois de costurado. Aí, você corta, rente a costura e vira. Depois de virar, você faz um fuchico aqui, né? Faz um fuchico aqui e depois você vai, puxa o fuchico e transforma nessa florzinha aqui. Essa rosinha aqui, tá? Então, esse aspiralzinho, ele também está no molde do vestido capa simples, tá? Também está lá. Aí, você pode fazer um aspiral maior, um aspiral menor. Pra fazer a flor da outra cor pequena, você faz menor assim. E a outra, pra ir embaixo, assim. Depois, você coloca uma em cima da outra e transforma nessa rosinha bonitinha aqui. Pra colocar no vestido, tá? Também vai no molde do vestido, o molde pra você fazer a fita, né? O laço. Caso você não queira fazer a flor, ache melhor fazer o laço. É o que a gente vai fazer aqui nesse vestido. Porque o que ela nos pediu foi um vestido simples com um laço na frente, né? Então, ela mandou pra gente uma foto que a cliente dela pediu, né? Tirou da internet e pediu pra gente. E a gente vai fazer igual como ela mandou pra gente. A gente vai usar as estampas de Natal, porque ela quer de Natal. Mas esse vestido, ele é básico. Você faz qualquer peça com ele. Você faz qualquer peça com ele. Natal, princesas, qualquer peça você consegue fazer com ele. É só colocar nas cores desejadas. Ok? É só você pôr nas cores desejadas. Então, é isso, gente. Bora lá. Então, como eu disse, vai o molde da fitinha e o molde do aspiral pra você fazer florzinha ou fitinha. Aqui a gente vai fazer fita, tá? Então, pra fazer o laço, você vai cortar duas vezes. Eu tô usando cetim. Duas vezes no branco, cetim branco. Eu também tô usando uma manta acrílica. E o vermelho, né? Que é do vestido. E aqui eu tô usando o tricoline vermelha. E um filete, assim, pra gente fazer a nossa fita. Pra gente fazer a nossa fita. A nossa fita já é conhecida. O nosso laço já é conhecido. Vocês já sabem bem como que é, né? Então, a gente vai precisar desses pomponzinhos aqui pra enfeitar o laço, tá? O vestido, a foto que ela mandou pra gente tem isso aqui. Então, a gente vai fazer igualzinho como ela mandou a foto, tá? Dois velcro. Se você tiver o grosso, o largo, você usa dois velcro. Como eu só tô com um fino aqui, eu vou usar dois pra cada lado. Dois aqui e dois aqui, tá? Esse tamanho é o tamanho três. Então, oito, um velcro de oito aqui. Um velcro de dez aqui, ok? Dois velcro de dez aqui e dois de oito aqui, aliás. Esse molde aqui, você vai cortar duas vezes, tá? A gente tá usando aqui a estampa de Natal. Conforme ela mandou a foto, a estampa até é a mesma, tá? Então, esse aqui você vai cortar duas vezes dobrado, tá? Saia pequena, saia menor, uma vez dobrada, tá? Saia grande, saia maior. Uma vez dobrada aqui, eu vou usar de Natal vermelho, tá? Mas, eu vou querer colocar um filó, um filó embaixo, túlio e filó. Você pode tá colocando organza. Então, eu cortei mais uma vez, tá? Saia grande. O que que eu fiz? Dois centímetros pra cima, dois pra baixo, dois aqui e dois aqui. Pra fazer um pouco maior, pra ficar aparecendo. Mas, isso aqui é opcional, tá? A foto que ela mandou pra gente, não tem filó, não tem túlio, não tem nada. Só tricoline mesmo. Tricoline de Natal vermelha e verde. Só isso, só um tecido diferente que tem na foto que ela mandou, único, a única cor diferente é a fita, o laço que tem uma parte branca. Mas, o demais é só verde e vermelho na estampa de Natal, em tricoline, tá? Então, eu vou incrementar, como sempre, né? Eu nunca fico no básico, então, eu vou colocar filó também, tá bom? Então, são esses os nossos materiais que a gente vai usar, ok? Vamos começar, então. Eu vou começar com o laço, tá? Vamos fazer o nosso laço aqui. O nosso laço, vou colocar a nossa... Vou pôr o nosso... Vamos pegar o nosso laço, nosso setinho avesso com avesso, direito com direito. Pegar a nossa manta acrílica, colocar aqui em cima e vamos passar uma costura de fora a fora aqui, tá? Vamos cortar o excesso aqui. Vamos separar aqui o nosso setinho. Pegar uma das peças aqui. Cuida pra não cortar os dois. Dar um pique aqui. E vira a nossa peça. E vira a nossa peça. Assim. Reserva. Mesma coisa a gente vai fazer com esse outro aqui, tá? Tira as pontinhas, separa bem aqui, dá um pique aqui, pra gente virar a nossa peça. Viramos a nossa peça, vamos colocar aqui em cima o branco, bem no meio, bem certinho. Vamos pegar e dobrando ele assim. Assim. Agora, vamos pegar o nosso filete, vamos dobrar uma vez pra dentro, outra vez pra dentro, assim, tá? Bem certinho. E aqui, a gente vai abraçar a nossa peça, aqui, tá? E aqui, a gente vai passar uma costura aqui. Vai passar uma costura aqui, ok? Cortamos o excesso. Ajeitamos o nosso laço aqui. Agora, pegamos o nosso pompom aqui e vamos colocar aqui, por dentro aqui do nosso... Ficou assim. Ok? Reserva. Então, esse já tá pronto. Vamos pegar as nossas saias agora. Vamos pegar a nossa saia pequena. Vamos fazer bainhas. Você pode só passar no overlock. Aqui, a gente vai fazer bainha, tá? Nas saias. Pode passar uma fita também. Pode passar uma fita também. Próximo vídeo, eu vou trazer o vídeo de Natal, né? Aqui, do final do Natal. Vestidinho. Um vestido maravilhoso que a gente desenvolveu no Natal, né? Você já até vira o foto dele aí no Face, no Insta. Então, o próximo vídeo a gente vai trazer. Esse é o capa, né? A gente tá fazendo na estampa de Natal. Vestido capa básico. A gente tá fazendo na estampinha de Natal. Mas, você pode fazer em qualquer estampa, né? Qualquer estampa fica lindo. Então, aqui a nossa saia menor tá pronta. Reserva. Vamos pegar as maiores agora. Saia menor, saia maior. A nossa filó, vamos reservar ela aqui. A gente não vai fazer bainha nela. Agora, a gente vai fazer bainha nela na... Só uma limpeza, não, o veloque. E vamos fazer bainha da saia vermelha maior. Bora lá. Vamos fazer bainha aqui. Vamos fazer bainha. Como eu disse aqui, se você quiser colocar um babadinho, né? Uma renda, vai ficar bonito, vai ficar fazendo mais simples, porque a nossa aluna pediu. Nossa aluna pediu, né? Mandou a foto pra gente e nos disse o que ela queria. E a gente tá fazendo um pouco mais simples. Vamos até na overlock, franzia e saias, tá? E já volto pra mostrar pra vocês como que ficou, tá bom? Você não tem overlock, você pode franzir aqui na reta mesmo, ou até mesmo na mão, tá? Eu tenho vídeo aqui no YouTube, tenho vídeo no Facebook, no nosso grupo de aluna, que eu mostro como que eu faço isso no overlock, tá? Lá eu mostro passo a passo. Então, é só você ir aí nos meus vídeos e como franzir na overlock você vai achar, tá? Se você tá no grupo do Facebook, grupo de alunas, também vai lá em Dicas da Cheira que você também vai achar os vídeos lá, tá bom? Eu vou lá franzir e já volto pra mostrar pra vocês. Então, tá aqui as três saias já franzidas. Como eu sempre digo, eu gosto muito de fazer essas preguinhas macho, tá? Porque elas ficam bem cheinhas, tá? Elas dão um volume bem legal para o vestido, ok? Com as sainhas. Eu gosto muito de trabalhar com elas, tá? Agora, a gente vai pregar uma sainha na outra aqui, tá? Aqui, vamos... Maior primeiro, né? Também de uma limpada aqui, ó, na nossa tule, na nossa filó. Quanto mais preguinha você quiser, mais armadinha ela vai ficar, tá? E agora, vamos colocar a menor aqui em cima, ok? Assim. Vamos pegar o nosso corpo. Gente, sempre faz o pique até onde vai as saias, tá? Nosso molde sempre tem isso. Não esqueçam de fazer isso pra vocês não se perderem depois, ok? Fizemos o pique aqui. Vamos pegar um dos corpos. E vamos colocar as nossas saias de um pique ao outro. Se a saia ficou grande demais, você vai lãzindo ela, tá? De um pique ao outro. Você vai dando mais um... Deixando ela um pouco. Reparte bem aqui, tá? Se você preferir... Reparte bem aqui. Se você preferir, já pode colocar... Você pode colocar alfinete, né? Ela tá bem certinha. Pra manter... ... Saia pregada, vamos pegar a outra parte do corpo agora. Vamos pegar a outra parte do corpo. Coloca a saia pra cima. Aqui a gente acerta bem. Coloca o alfinete. Acerta bem aqui também. Alfinete. Aqui também. E aqui também. E agora, vamos passar uma costura por tudo. E vamos deixar aqui embaixo, tá? Um pedaço pra gente tá virando a nossa peça. Tá bom? Bora lá, então. Então, aqui a gente sai e volta aqui. Tchau. 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 Então, tecido que eu tô usando, tricoline, tá, gente? Tchau. E cuida pra não pegar saia. Coloca a saia pra dentro. Tchau. E... E a nossa tule de filó, né? A tule de filó, ela é mais grossa que a tule normal, tá? Vai dar uma armação melhor. Filó de armação, na verdade, é o nome. Você pode pôr quantas saias você quiser de filó, de filó, tá? Quanto mais, mais bonito fica. Esse roxinho aqui eu fiz com quatro saias, duas de destorine, um de organza e uma de filó. E o sino. ,... E aí? 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 Vamos tirar todos os nossos alfinetes. Não esqueçam. Agora, vamos fazer pique na peça toda, tá? Tá virando. Tá. Tá virando. Tá virando. E aí Aqui fizemos pique em toda a peça, vamos virar a nossa peça, com cuidado pra não descosturar, pra não rasgar Vamos virar ela Aqui virado A gente vai preespontar a peça toda E aproveitar pra Fechar esse buraquinho aqui que a gente deixou E aproveitar pra fechar esse buraquinho aqui que a gente deixou pra virar a peça, ok? Vamos lá então E você já ajeita bem E aí 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 E aqui E aí Vamos pegar o nosso laço E vamos pregar o nosso laço aqui. Você pode tá colando ele, né? Vou dar um ponto aqui. Vou dar um ponto aqui. O nosso laço pregado aqui, vamos colocar o nosso velcro pra finalizar a nossa peça. Vamos colocar, como eu disse, não tem o velcro grosso, largo, né? Na verdade, eu não tenho, então, eu vou colocar dois do fino, tá? Então, eu vou colocar um ponto aqui. Então, eu vou colocar um ponto aqui. Do outro lado. 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 Vamos lá. 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 Olha só que lindo que ficou. Ficou lindo, né, gente? Olha só. Olha só que maravilhoso. Eu espero que a Tânia goste do resultado, né? Espero sinceramente que ela goste. Olha esse outro aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Feito com o mesmo molde. Aqui. A única diferença é que ao invés de três saias, eu usei quatro saias. E aqui eu coloquei a florzinha. Que tem o espiralzinho lá pra vocês fazerem, tá? Olha só. Feito com o mesmo molde. Então, é um molde básico. É um molde básico que você vai conseguir fazer muitas peças, muitas roupas. Princesa natal, peças mais simples de uma saia só, duas saias, três saias. Então, é um molde que você tem que ter aí, né? É um molde que você tem que ter pra poder criar em cima dele. Tá bom, gente? Então, é isso, pessoal. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado. Tânia, olha só. Ficou lindo, né? Eu amei o resultado. Eu gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Então, bora fazer muitas peças. Bora criar muitas peças. Fazer aí peças maravilhosas. Tá bom, gente? Beijinhos pra vocês que torcem por mim. Tchau, tchau. Até a próxima. Eu amo vocês. Beijos, tchau. Fique com Deus, tchau.